Nas últimas semanas, muitos boatos surgiram no paddock e na mídia da Fórmula 1, indicando que a McLaren não tinha mais interesse em manter Daniel Ricciardo para a próxima temporada. E que outros nomes já estariam sendo analisados para a vaga, como Pierre Gasly, Oscar Piastre, Alex Albon e até Colton Herta, que inclusive fez um teste pela McLaren ontem, como você pode ver aqui nesse vídeo no card. O problema é que Ricciardo tem um contrato com a equipe até o final de 2023, e que a única cláusula para a rescisão desse contrato depende unicamente de Ricciardo decidir por uma saída, não a McLaren. E para tratar de acabar com os boatos, Ricciardo soltou uma nota em suas redes sociais para esclarecer e encerrar de uma vez por todas as especulações. Há muitos rumores sobre o meu futuro na Fórmula 1, mas gostaria que ouvissem de mim. Estou comprometido com a McLaren até o final da próxima temporada, e não tenho intenção de me afastar do esporte. Eu entendo que nem sempre foi fácil, mas quem gostaria que fosse fácil? Estou trabalhando muito com a equipe para melhorar e levar o carro de volta à frente do grid onde ele pertence. Quero isso mais do que nunca. Vejo vocês na França. Então, no que depender do piloto, ele fica pelo menos até o final do ano que vem na McLaren. Agora, se a McLaren mesmo assim decidir romper seu contrato, claro, terá que pagar uma salgada multa rescisória para o piloto australiano. E me fala aí, acha que Ricciardo ainda vai dar a volta por cima na Fórmula 1? Ou seus dias de sucesso acabaram?